Voltamos e agora para falar sobre sustentabilidade. O convidado deste domingo do Agroband é André Brito, ele que é Head de Relações Corporativas da Suzano na Bahia, Minas Gerais e no Espírito Santo. André, muito obrigada, seja muito bem-vindo. E aí com mais de 100 anos de história, a Suzano é hoje uma referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, né? O que faz dela uma companhia de sucesso e referência mundial? Bem, a Suzano completou 100 anos esse ano, em janeiro completamos 100 anos. E nós somos uma empresa inovadora, a gente diz que somos uma startup de 100 anos. E trabalho é o que não falta para a gente. E quando a gente pensa em sustentabilidade, nossas operações que são grandes, são gigantes, a gente sempre busca a inovabilidade, que é aquilo que a gente chama de inovação com sustentabilidade. E para isso técnicas de manejo sustentáveis, onde a gente busca sempre a defesa do solo, o combate à erosão, o plantio há vários anos. Então, isso tudo nos faz um sucesso e sempre inovando. E por falar nessas operações, né? Como é que ela funciona e qual a importância dessas operações se a gente pensar na economia aí da Bahia? Quais são os impactos no mercado local? Bem, a operação, ela começa a partir da planta do eucalipto, né? Você cultiva uma muda, você prepara uma muda, planta essa muda, você utiliza de técnicas que são hoje Estado da Arte Mundial. A gente utiliza muito do plantio em mosaico, onde a gente intercala o plantio da nossa cultura, que é o eucalipto, com as florestas nativas. Nós temos mais de 150 mil hectares de áreas preservadas. E essas técnicas, elas são sempre renovadas, sempre buscando a preservação do meio ambiente. E também aproveitando a mão de obra local, as empresas desenvolvidas nas regiões, tudo isso contempla e nos faz robustecer a operação. Em todo o mercado que ela atua, seja na Bahia ou em outros estados, ela tem se destacado, né? Qual é a preocupação da empresa em deixar o seu legado nesses mercados, onde ela tem atuação constante? Importante a gente ter sempre um legado. E dentro disso, a Suzano desenvolveu aquilo que a gente chama de metas de longo prazo, que é uma forma da gente renovar a vida a partir da árvore. E para que isso aconteça, o que é que a gente fez? A gente trabalhou em algumas ODSs, 15 ODSs, E eu destaco algumas, onde a gente está tratando em projetos para tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza. Então, são pessoas que estão nas nossas áreas, ao redor das nossas áreas, das nossas operações, em municípios onde a gente está presente. Além disso, também, nós fizemos um dos nossos compromissos com relação à redução do consumo de água, para que a gente possa ter operações mais sustentáveis. Uma outra ação ligada às ODSs da ONU é também a que a gente trata de melhoria dos IDEBs dos municípios. E, por fim, uma outra que é bem significativa, que traz aí resultados importantes, é a de corredores ecológicos. Nós temos um compromisso de conectar fragmentos, conectar 500 mil hectares de fragmentos, sejam no bioma Mata Atlântica, no bioma Cerrado e no bioma Amazônico. O Agroband, inclusive, mostrou recentemente, fez uma matéria sobre esses corredores ecológicos, uma matéria fantástica, uma iniciativa fantástica. Mas a gente percebe aí esse compromisso com o meio ambiente. Eu quero saber se isso se estende, como ele se reflete também nos produtos, a partir do eucalipto. O eucalipto, eu digo que ele é uma fonte inesgotável de bioprodutos. A gente, além da celulose, você pode produzir N outros produtos. O bioóleo, a partir da pirólise da madeira, é um substituto dos combustíveis fósseis. O papel que hoje nós fazemos para substituir o plástico de single use, que é muito utilizado por grandes cadeias de fast food, que a gente produz copos e canudos descartáveis a partir de papel e que tem resistência. Além disso, a gente produz uma celulose chamada fluff, a partir do eucalipto. Essa celulose é utilizada para a produção de fraldas, para a produção de absorventes e em outros produtos. E temos agora já a produção de tecido a partir da celulose microfibrilada do eucalipto, o MFC. A gente tem uma operação na Finlândia, que era uma startup, e hoje grandes marcas já utilizam esse tecido. É um tecido com algumas vantagens, porque ele consome menos água na produção, menos produtos químicos. Então, é algo bastante sustentável. Isso, entre outros N produtos, a exemplo da lignina, que pode ser substituto de corantes, de borrachas, utilizado para maquiagens. É bastante interessante essa possibilidade que vem a partir do eucalipto. Como é lidar com as pessoas que têm uma visão um pouco menos empática, seja com todo o setor agroprodutivo? São batalhas diárias, não é fácil. Existem mitos que se arraigaram na cultura de que o eucalipto segue o solo, quando é o contrário, o eucalipto, a gente utiliza eucalipto há mais de 70 anos no Brasil. E renovando esses plantios, um ciclo de eucalipto são sete anos. Então, isso mostra que ele é sustentável. Além disso, quando se fala em desertificação verde, é uma falácia, porque quando a gente planta... Passa o termo até contraditório, né? Bastante contraditório. Quando a gente pensa em deserto, a gente não pensa em nada verde. Exatamente. E a gente preserva 153 mil hectares só na Bahia de matas nativas e já recuperamos também com plantios com enriquecimento de mudas nativas outros 11 mil que eram áreas degradadas. A gente planta em áreas degradadas. Então, assim, é uma... Infelizmente, pessoas ainda pensam de forma arcaica. É uma revolução verde, né? Total. Tá. Mas diante desse cenário, qual é o principal desafio do setor? Nós temos muitos desafios. Mas um desafio que hoje nos afeta muito fortemente são os incêndios, as queimadas. As queimadas a gente tem visto. E agora é período, né? De julho a setembro é a situação mais crítica. É um dos piores períodos que nós temos. E o pior, Kátia, as queimadas, elas, de cada 10 queimadas, 9 acontecem, coração humana, proposital. Infelizmente. Pessoal, vamos prevenir as queimadas. Não joguem cigarro, não queimem áreas. Nesse período de seca, isso é muito ruim. Então, assim, é um grande desafio. Mas nós estamos juntos aí com órgãos estaduais, a ABAF, uma série de entidades que se unem para fazer campanhas de combate a incêndio. Vocês já têm mais de 100 anos de história aí com um legado belíssimo. Mas o que podemos esperar para os próximos 100 anos? Ah, os próximos 100 anos... Eu penso que é a revolução. Por todos os bioprodutos que a árvore pode nos entregar a partir do seu segmento, A gente vai ter aí combustíveis renováveis, substitutos do plástico. A gente vai ter papéis novos, diferentes, fraldas. Tudo isso com sustentabilidade, vindo a partir da árvore, que é um produto renovável. A gente tem um... O nosso propósito é renovar a vida a partir da árvore. Então, com certeza, nos próximos 100 anos, com sustentabilidade, a gente vai ajudar a renovar a vida. A árvore da vida, né? É isso. Só para finalizar aqui, o slogan da associação que representa o setor, que eu acho fundamental, eu acho excepcional, é plantar para não faltar. É isso. Eu acho lindo. Obrigada, André. Sua participação aqui enriqueceu bastante o programa e tenho certeza que quem está em casa nos acompanhando gostou muito também. Quero agradecer a sua presença e deixar as portas do Agrobante sempre abertas para o setor florestal. Cate, nós que agradecemos, é sempre um prazer muito grande estarmos aqui, podermos falar sobre o setor florestal, sobre toda a revolução que ele tem criado, aquilo que a gente tem trazido efetivamente para o mercado de forma renovável, de forma sustentável. Então, para a gente, é sempre uma imensa satisfação. Conte com a gente, estaremos sempre disponíveis para estarmos aqui.